Hoje eu consigo pensar no tempo como a forma de encontrar o meu caminho Mas nem sempre foi assim No mundo onde cobranças e nem tem a ver com dinheiro A minha própria história me cobrou Nesse momento você decide se vai em frente ou não Quem é você? Eu decidi Entrei na crise pra acender a lâmpada Deixei minha mente me levar ao lugar mais sombrio Pra aprender que não é questão de fazer parte, é ser parte Deixa o mundo te ver como é da forma mais sincera Minha mente em cárcere Ser bom ou ser bom E não mais que isso E se em algum momento achou que eu tinha desistido Nunca entendeu uma vírgula do que eu já disse Eu não enxergo mais no espelho aquele rapaz Eu não vejo quando o que ficou assim Há algum tempo atrás veio, arrancou minha paz Tenho medo que isso faça mal pra mim Eu preciso de zapa, afa de zapa Enquanto o mundo não acaba Fundo do poço, enchendo d'água E eu lá, remoendo a mágoa Se o sucesso me faria feliz Não, o foda é o fracasso Me cobrando de tudo o que eu fiz Me fico tão só Meus olhos perderam a direção Me prego no caminho Caindo, escutando um monte de não Mas hoje vão saber quem eu sou Entender que o que eu vivi Era uma história com fim Eu sinto o peso do mundo em mim Hoje pensei em desistir Em um instante ouvi Talvez não seja pra mim Ser o melhor MC Tô no universo errado Sou branco Não tenho contrato com o Universal Vou me afundar em um emprego normal Parece que ninguém me ouvi Jamais ouvi Um MC igual aqui Então não ouse Me coloque na porra de um pau Que eu tenho o melhor plano Pra tomar tudo de assalto Mas não Ele não é de São Paulo Isso torna mais fraco Ele não tem contato É só mais um novato Frustrado pronto pra ouvir desacato Do meu sangue Que é minha alma Ainda parece ser pouco Eu não me contento com o troco Meu melhor flow Não dá futuro pros meus mano amanhã Então prefiro tá morto Não me deixe morrer Pra perceber o quanto eu coloquei Meu coração Nunca deixe a merda do rap na mão Vai ser o que tiver que ser Uma vida, uma chance pra resolver Juro não vai querer me encontrar Se o assunto me envolver Eu vou com a criança de 12 anos Decide quem é o melhor MC Esses bagulho não me deixa dormir Sua vida na internet Abri as pernas E com a porra de um verso Esse mano veio fuder com a guerra Coloque a bomba em mim Avise o Kim Gosta mesmo dessas merda É a falta de um estopim Ouvi no rádio quando o Sabota morreu Meu pai me disse que era o preço da verdade Orei pra Deus Tinha 12 anos 12 anos depois Tô prestes a acabar com os falsos mano Injeção de ânimo Vão engasgar com o próprio vômito Soco no estômago Pra quem achou que rima Era um bagulho cômodo Me coloque na lista Melhores MCs Brau, Marechal, AX Vão chupar meu pau Com esse disco E ainda duvidarem Se fui eu que fiz Quero água do topo Assumo risco de ser infeliz Vai ser o que tiver que ser Uma vida, uma chance pra resolver Juro não vai querer me encontrar Se o assunto me envolver Eu vou comprar Ainda não viu Que agora a fita embaçou Embaça Pra ver que não é de graça O que eu falo Rima de bandido A rua gostou Quer brincar Se eu passar Cê fecha o vidro do carro Seu corpo embalo Foi triste Mas Vick Como tudo